Música Palavra de honra de volta aqui pela Record News Espírito Santo para todo o estado. Olha, muito obrigado a você pela companhia. Vamos falar agora de um assunto que tem preocupado os moradores do bairro Independência. Uma praça está abandonada e as pessoas que transitam ali em qualquer hora do dia ficam bem preocupadas. Por isso, você vai conferir agora uma matéria produzida pelo Samuel de Fraga e também o Samuel Martins. Diego, põe na tela do Palavra. Estamos de volta no Independência, um dos bairros tradicionais da cidade. Aqui onde deveria ser um dos locais de lazer para os moradores, hoje está assim, abandonado. O que se vê é muito lixo, devido ao local ser rodeado por bares e restaurantes. Os brinquedos só existem pedaços e muita ferrugem. Garrafas de bebidas, copos espalhados, maços de cigarros. Segundo moradores, os usuários e traficantes circulam livremente pelo local à noite. A iluminação é precária. Ao todo, nossa equipe contou 12 lâmpadas queimadas. O que restou da Praça Benjamin Silva está depredado. Até tiroteio, já esteve no local há poucos dias. Os moradores em volta da pracinha não quiseram dar entrevista para a nossa equipe. Eles têm medo. Segundo eles, depois de darem entrevistas para outras equipes de reportagem que já passaram aqui pelo local, sofreram muitas represárias. Realmente, a situação aqui é de abandono e muito medo. Além dos brinquedos quebrados, o mau cheiro de urina é intenso. Na quadra, praticamente não existe mais tela de proteção. Segundo comerciantes, alguns moradores de rua estavam dormindo no local. Uma situação que gera muitos transtornos. Apesar do descaso do poder público, os moradores do bairro têm esperança de que as autoridades possam fazer uma reforma geral na pracinha, para que os pais possam voltar novamente a oferecer uma alternativa de lazer a seus filhos. Olha, é uma praça bonita numa região central de Cachoeiro que merece toda a atenção. Em nota, a Secretaria de Defesa Social informou que vai aumentar a ronda no local para garantir a segurança das pessoas. E também existe já, segundo a Prefeitura, um plano para revitalizar o local. Vamos falar agora de economia. Afinal de contas, o ano que passou foi um ano atípico. Muitos feriados ao longo das semanas, a Copa do Mundo, eleições, enfim. O Brasil deu uma parada, a inflação ficou reprimida, enfim. Mas um dos segmentos que mais cresceu foi o da construção civil. Por isso, um dos ramos da construção civil, que é os vidraceiros, se reuniram aqui em Cachoeiro para debater o ano e fazer planos para o ano que vem. E reforçaram o poder do associativismo. Os vidraceiros capixabas fizeram um balanço do ano de 2014. Para o segmento, vários desafios foram ultrapassados. Uma das estratégias foi o associativismo. Nós que somos associados procuramos sempre incrementar o nosso segmento através de treinamentos e tal, para dar condições ao associado de conseguir ultrapassar esses desafios. Cachoeiro de Itapemirim cedia há oito anos a Associação Nacional de Vidraçarias. São associados em todo o Espírito Santo. Mesmo com um ano atípico, a associação cresceu. 61 associados hoje na Ana Vida, depois de sete anos de associação. E um ano que ainda não terminou. Nós temos ainda até dezembro. A entidade ofereceu cursos de aperfeiçoamento e trouxe novas tecnologias para a construção civil capixaba. As inovações refletem no desenvolvimento do Estado. A união fortalece, faz com que as pessoas tenham mais musculatura para trazer novidades. E por isso, a gente não perde nada em relação às grandes capitais do país. Um setor que cresce muito em razão da construção civil, que está muito em evidência aqui na cidade. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui. O Cachoeiro está de parabéns por essa iniciativa da Ana Vida. E que outros setores, outros segmentos produtivos da cidade também sigam esse exemplo. Exemplo de associativismo que nasceu em Cachoeiro, se espalhou pelo Estado e hoje é referência no Brasil. Nós viemos aqui para aprender muito, temos certeza que vamos sair daqui com a liçãozinha de casa feita e vamos absorver muita coisa boa aqui. Um dos maiores desafios deste ano do segmento vidreiro foi a destinação dos resíduos. No Brasil, segundo o IBGE, o vidro ocupa o terceiro lugar no ranking de reciclagem, perdendo para o alumínio e as garrafas PET. Para 2015, novas metas fazem parte do planejamento dos vidraceiros. Foi um ano difícil realmente, com muita dificuldade, tanto na parte política como no comércio. Mas nós provamos que a associação, que o associativismo dá força. A associação veio para ser diferente, veio para trazer força para o Estado. Porque a associação vem a oferecer diferentes coisas no mercado, vamos supor assim. Um trabalho mais diferenciado, produtos inovadores no mercado. A Navidro hoje é o elo mais forte da corrente que liga os fabricantes ao consumidor final. Em um ano de muitos feriados e um ano até complicado para o comércio em geral, a Navidro se mostrou eficaz em manter o seu comércio com novidades, com inovação para o seu consumidor. E de uma maneira geral, a gente quer deixar bem claro que o segmento vidreiro é forte. E junto, a Navidro consegue fazer muito mais. Bom, agora nós temos uma notícia muito bacana. A Rede Sim de Linhares teve a honra de receber um treinamento do Corpo de Bombeiros que foi realizado na torre de transmissão da nossa emissora em Linhares. Olha, vamos conferir como é que foi esse treinamento lá na torre da Rede Sim em Linhares. Antes da subida, a equipe ouve atenta às orientações do instrutor. A torre de transmissão da Rede Sim em Linhares foi o local escolhido por esta turma do Corpo de Bombeiros para o treinamento prático de salvamento em altura. Esta etapa do curso faz parte da preparação da equipe que vai atuar especificamente no salvamento em alturas nas regiões norte e noroeste do Espírito Santo. Para os profissionais que participaram do treinamento na torre, a atividade possibilitou novas sensações no trabalho profissional. Eu gostei muito da atividade na torre que apresentou um diferencial que é o quê? O tanto de obstáculos que tem, que a gente tem que estar sempre mudando a ascensão, sempre mudando o equipamento e isso requer o quê? Uma atenção muito grande e habilidade para poder estar fazendo esse serviço. Na situação real, além desses obstáculos, nós enfrentaríamos ainda o quê? O desgaste físico que está acontecendo com uma vítima. O curso tem duração de cinco dias e envolve atividades práticas e teóricas para esta turma. São profissionais que já atuam nas unidades do Corpo de Bombeiros de Linhares, Aracruz, Colatina e Nova Venécia. O curso de resgate técnico, o módulo 1, ele vem estar reforçando técnicas que o soldado ele já aprende no curso de formação e adicionando novas técnicas. Fazendo esse treinamento, eles vão estar reforçando algo já aprendido, relembrando porque a atividade de salvamento, ela exige que a equipe esteja em constante treinamento. A presença feminina também se destaca. Duas mulheres fazem parte do grupo. Esta soldado contou a experiência da atividade nas alturas. Está sendo uma experiência muito legal, é sempre importante para a gente que está trabalhando sempre em ocorrências diversas, ter uma especialização desse tipo para poder atender melhor a população. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros. Olha gente, amanhã é dia do radialista. Eu também tenho muito orgulho de ter até hoje meu primeiro registro de radialista, que é a grande escola de quem pretende trabalhar na comunicação. e amanhã nós preparamos uma matéria muito especial, falando de uma das paixões do radialista, que são os rádios. Então é uma matéria que mostra rádios antigos, rádios atuais, rádios que marcaram época, aqueles antigos rádios de válvula. Enfim, antigamente, muito antigamente, o pessoal se reunia para ouvir as novelas de rádio. Era a novela transmitida por rádio. Você vai saber dessa história toda amanhã aqui no Palavra de Honra, tá bom? Por hoje é só. Uma boa noite para você. Muito obrigado por sua companhia. Agora você continua com a programação local aqui da Record News Espírito Santo. Logo mais tem Hora News. E muito obrigado. Fique ligado amanhã. Estamos de volta. Record News, a líder em notícias. E aí E aí